Música Estamos de volta com o segundo bloco do programa Ponto de Vista Hoje falando sobre o basquete, temos como convidado o Alberto Soto Que é agente internacional da FIBA, Federação Internacional de Basquete E participa desse bate-papo o vereador Renan Pontelli E agora no segundo bloco, também nós temos a presença do Barbosa Que é presidente da Casa do Garoto Renan, a Casa do Garoto são 35 anos dedicados, alinhados ao basquete e o social A gente vê ali o Iago, já saiu dali E novos talentos também prometem surgir da Casa do Garoto Que hoje tem seu alto rendimento no basquete feminino E essa visita é importante, porque daqui pode sair novos atletas para despontar no mercado internacional Com certeza, Thiago A Casa do Garoto vem desempenhando esse papel Parceria com o basquete, extremamente importante, além de fazer algo social Então nós já queremos deixar aqui os nossos parabéns à Casa do Garoto E também é o pessoal que cuida do basquete na parte técnica Que é o Cleiton, o Raiden, que a gente vai lá, está todo dia lá O Maurinho Magrão, que sempre liga aqui, ó, preciso de alguma coisa para ajudar Então esse pessoal que faz as coisas caminharem Também tem o vereador Alexandre lá, que segue lá, ajuda lá o basquete também Então é uma parceria que dá certo E é o que eu falo, 35 anos Então já tem uma história, já começou E hoje, depois de todo esse período, é o sucesso que é E como eu disse, Tupan começamos, agora também o futebol de salão O vôlei masculino, o vôlei feminino Então é uma longa trajetória até chegar nesse sucesso que é hoje Marbosa, fala para a gente Quantas crianças estão envolvidas hoje no projeto do basquete? No projeto do basquete, aproximadamente umas 200 crianças Tem essa equipe de alta performance E tem depois, vamos supor, descobrindo talentos Que é desde o início aí da capacidade física de começar a treinar Até aí 17 anos Então isso tem favorecido bastante esse intercâmbio entre as faixas etárias Porque a gente tem, que nem hoje com as meninas Estando abrigadas dentro da casa do garoto Elas têm um relacionamento muito grande com as crianças Dos outros projetos Então a casa do garoto, além de desenvolver este projeto de basquete Tem um intercâmbio em todas as áreas da ginástica rítmica Da ginástica rítmica E também já estamos com um projeto de futebol feminino e masculino Futebol de grama, society Eu não sei qual o termo que a nossa técnica está usando Então nós pretendemos cada vez mais Que haja o bem-estar No ambiente como um todo Para que nós possamos desviar A atenção das crianças Do esporte para as drogas Então é fundamental Que nós sempre tenhamos em mente O bem-estar social A consequência do sucesso Vai ser o que? Do bem-estar dos atletas Da confiança que eles vão passar a adquirir Com eles mesmos Nós apenas estamos dando o mínimo Que se faz necessário Numa entidade assistencial Porque de outra forma Não teria nenhuma razão de ser Você vê É a realização desses 35 anos Do seu Brandão Que foi um homem que lutou Que fez Que deu a vida Pela casa do garoto Pelos garotos da casa Vamos inverter a posição Então nós nos sentimos muito orgulhosos Com a vinda do Alberto Porque é o reconhecimento Da realização de um trabalho Que contamos muito com o quê? Com a eficiência do nosso técnico Que é o Cleiton Da Natani Do Gê Então são pessoas que abraçaram a causa E que são frutos lá de dentro Esqueci o nome também O Tchum O Tchum Então Esses três São frutos lá de dentro O Cleiton foi formado na casa do garoto A Natani formada na casa do garoto E o Gê formado na casa do garoto Então Já é Como disse Qualquer idiota sabe contar Quantas sementes tem numa maçã Tá? Mas não dá pra contar Quantas maçãs tem em uma semente Esses três Já são sementes Que estão Que produziram árvores E quantos frutos Eles produzirão Tá? Então Essa é aquilo que nos Que nos motiva As lutas Porque Boa parte da nossa população Sabe Das dificuldades que passam As entidades Quanto que a gente tem que Passar o chapéu Pra que nós possamos atender Mas nós também não precisamos falar Que sofremos Não precisamos Chorar misérias E sim Agradecer E estar ao lado De pessoas como Alberto Da Federação Internacional Pô Não é Qualquer lugar Que desponta O interesse E como ele veio até Tupan Ele veio por quê? Pelos frutos que Tupan tem Tem produzido Então Isso é que nos Nos motiva cada vez mais A lutar E a colaboração Do poder público Enfim De todos aqueles Empresários de Tupan Que nos auxiliem Nesse projeto Então É É de suma importância A gente continuar Divulgando Esse sucesso Que como ele disse Aqui nós temos Ele falava em off Da possibilidade De algumas meninas Daqui De serem contratadas Por times da Europa Tudo Por quê? São Destaques Graças ao esforço Eu vejo o treinamento Que o Clayton E que nós estamos hoje Também tem uma preparadora física O que elas lutam O que trabalham Para que as condições físicas Psicológicas Dessas meninas Sejam as melhores Então isso é que nos tem Dado todo esse gás Para motivar Alberto Barbosa Já adiantou aqui Que então A gente pode Esperar que Tupan pode revelar Novos talentos ainda Poderia ser Poderia ser Poderia ser Perdendo tempo Em coisas que não fossem Realmente promissoras Então é claro Que depende É um caminhar longo Um trabalho Ardo Mas com o auxílio dele Com as orientações Que ele nos traz Nós vamos caminhar Chegar muito Além Daquilo que imaginávamos Eu acredito Que o seu Brandão Esteja ele onde estiver Deve estar muito orgulhoso Do projeto Que ele lançou E de todas essas pessoas Que tem sucesso No basquete Não são poucos Tem vários Do basquete masculino Espalhado por vários Clubes do Brasil Que Conseguiram Ficar fora das drogas Ficar fora Que a gente vê Outras crianças Que também passaram por lá Que não tiveram O mesmo sucesso Que não tiveram O mesmo Não o mesmo apoio Não souberam Aproveitar As oportunidades Que lhes foram passadas E aí Se entrou Em delinquência Em coisa assim Mas a gente não consegue Consertar o mundo Mas se conseguimos Tirar Apenas uma criança Do meio das drogas Já nos fará muito felizes Alberto Com relação Ao mercado Depois da NBA Você estava falando A Liga da Europa Seria assim A mais forte Dentro do basquete Agora mesmo A Liga mais forte É a Espanhola A Espanhola Conseguir Este último fim de semana Eu acho que é Dentro do mundo do basquete E na Espanha Tem um acontecimento Deportivo Que é Um campeonato Que é a Copa do Rei É como um final Final 4 A 4 Então Tinha uma convocatória De Asistência Tremenda Na Espanha O ambiente É excepcional Então Eu acho que A final 4 Europeia Também É um acontecimento Deportivo E festivo Que eu acho Que para quem Gostamos do basquete É inolvidável Não esquecível Alberto E como é que você vê Hoje o basquete Brasileiro? Falta Um incentivo Para ele Ser mais profissional Para que mais clubes Possam existir? Sim Hace falta Mais dinheiro Eu conversando Estes dias Com a Casa do Garoto Aunque meu trabalho Dentro do mundo FIBA É o de empresário Eu vendo A ilusão Eu trabalho E a história Da Casa do Garoto Eu digo Minha ilusão Seria poder Ajudar E participar Em algumas coisas Más En o que eu Pueda Desde a Europa Uma das coisas Que Uma das ideias Que trocamos Foi De repente Poder Poder Llevar A um Club De Femenino A participar De algum Torneio Na Europa Seria uma grande ilusão Mas Detrás disso Se precisam Recursos econômicos Sejam em Tupá Ou em Europa Em outro lugar Então O dinheiro é importante Para desenvolver Qualquer Projeto deportivo Não sei se Conteste exatamente A pergunta Mas o Brasil tem condições Mas o Brasil tem condições De ter mais Hortência Mais Paulo Sem dúvida Talento tem Talento Precisa Eu acho que Eu acho que na seleção Se falo de nome Eu acho que no Brasil Carreir tanto Porque depois Viver na volta cedo E o Brasil Qual jogador Que você De outra época Oscar Quem não viu jogar Oscar Ele optou por ficar na seleção Caras da NBA Como Pau Gasol Que chegou a estar com Kobe Bryant Em Los Angeles Lakers E a participação da seleção Era sagrada Ele se Tenia um acontecimento Deportivo com a seleção Ele ia Isso é Innegociável Não sei se o senhor Acompanha a NBB A NBB Há uns tempos atrás Não era tão Hoje Estava vendo o jogo Agora Fim de semana Era o Botafogo Acho que Eu não lembro Que time que era O Jamal Bateu o lance livre Errou O senhor Acompanha Pegou o remoto No último segundo Fez uma cesta de três Virou um jogo Sim, sim Sim, sim Vai emocionar o ginásio inteiro Fora de Legal Está disputado Aqui está trabalhando também Está a Liga de Desarrollo Que eu também acompanho Então Eu acho que Sim que se trabalha Para melhorar Para buscar fórmulas Que saibam novos talentos Eu acho que se trabalha É Está legal a NBB Também Felizmente A gente também está chegando Já ao fim do programa Gostaria de agradecer Mais uma vez a presença Do Alberto Gostaria que você Deixasse uma mensagem Para o público Dupainse Que está te conhecendo Agora E de uma certa forma Está criando uma expectativa Em relação A um futuro próximo Ter um talento revelado Ou mais de um talento Revelado no município E isso para a cidade Com certeza É motivo de orgulho Então A cidade agora Que está vendo Você pela primeira vez Assim Em público Tomou conhecimento Do seu trabalho Gostaria que você deixasse Uma mensagem Para esse público E somente agradecer Em Europa Então Isso significa Que aqui Se trabalha Certo Que bom Barbosa Também queria Parabenizar vocês Da Casa do Garoto Por esse excelente trabalho Continue aí Como você falou São 35 anos E a gente espera Que Seja mais 35 E assim por diante Ok Quero agradecer A oportunidade De falar O que a Casa do Garoto Tem feito Pelo basquete E também Convidar toda a população A nos visitar A ajudar A gente A ajudar O jovem Tupãense E agradecer A vocês Tá E convidá-los também A sempre estar presente Para ver aquilo E levar novas ideias Sangue novo Porque é difícil São Todo mundo Quero o que? Ser ajudado Poucos querem Ajudar Então nós precisamos De pessoas Que estejam dispostas A ajudar Como no caso Da Lucimar Que Deveria ter Mencionado O que ela nos ajuda Em promoções Fazendo todo um trabalho Sem interesse Algum É apenas Ela é uma Altruísta E nós precisamos De várias Lucimar Para nos ajudar Tá certo Muito obrigado Tá certo Renan Bom Agradecer O Barbosa Parabéns Pelo trabalho Que vem executando É de extrema importância O trabalho social Que tira as crianças Das ruas Então parabéns Agradecer A Lu Mais uma vez A gente acompanha Também o trabalho Que ela vem fazendo Precisa de alguma coisa Ela já manda Zap lá pra mim Ou pra Bia Alguma coisa Ela tá querendo ajudar Pode ter certeza Então parabéns também E agradecer O Alberto A gente tava conversando Aqui em off Eu gosto muito de esporte Gosto de futebol Gosto de basquete E a gente sempre acompanha As notícias Que esse mundo empresarial Tem muito picareta O cara ganha dinheiro Ela ilude a pessoa E a gente conversando Aqui em off Dá pra perceber Que eu sou uma pessoa séria Perceber que Não posso falar isso Porque eu não vou Iludir ninguém Então a gente precisa De pessoas assim Seja bem-vindo Aqui a Tupan Sempre que precisar Conte com o nosso apoio Aqui da Câmara Municipal Também Nós estamos À inteira disposição E obrigado aí Por ter vindo Pra nossa cidade Tomare Que muitas meninas Meninos Vão aí pros times grandes Se tiver algum crack Também puder mandar Lá pro Corinthians Também Que tá precisando Mas o importante É sair daqui Pra time grande Que vença na vida Tomare Obrigado Tá certo A gente agradece Mais uma vez A presença Dos nossos convidados Também a gente Agradece você De casa Que sempre acompanha A TV Câmara Um canal A serviço Da população A TV Câmara 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 Obrigado.